Música Aqui chegamos no Museu do Papel. Muito papel que tem a coordenação da filosofia de carreira, que poderá, melhor que ninguém, explicar a importância deste espaço museológico aqui na cidade de Leiria. Por que este Museu do Papel é importante no município de Leiria? O ruim do papel é importante para além de Leiria, é importante a nível nacional, porque foi a primeira fábrica do papel documentada, devidamente documentada, do país. Mas o papel teve um seu circuito desde a China até à Europa, como é estudado e sabido. No entanto, destaca-se em Portugal aqui a Leiria, com Álvaro Arrégio de 1411. Portanto, está devidamente documentado e estudado. Daí essa importância para a cidade e para o país. Então vamos conhecer um pouco. Com certeza. Começamos pela zona de acolhimento. Música Esta é a nossa zona de acolhimento, onde os nossos visitantes podem adquirir os bilhetes. De acordo com a visita que querem fazer ao espaço, é feita, é dada essa informação aqui. Depois entramos nesta sala, que é uma sala de acolhimento. É uma sala onde fazemos um enquadramento histórico do espaço. E é também uma sala polivalente, onde fazemos algumas atividades de serviço educativo e onde fazemos algumas atividades culturais. Pequenos concertos, pequenas conferências. Também é nesta sala, porque como vão ver durante a visita, também é a sala mais acolhedora e mais confortável. Aqui encontramos a sala do papel e é o espaço que nós privilegiamos para a nossa vertente pedagógica, para as oficinas pedagógicas. Todas as visitas no moinho têm um perfil pedagógico. Então aqui é a área das atividades, é a área que privilegiamos e a área onde produzimos papel. O papel de algodão é produzido por nós nesta máquina, que é chamada tina holandesa. Esta máquina veio substituir as galgas ou os moinhos, não é? Porque se estivéssemos a produzir nos equipamentos antigos, seria um processo muito mais demorado e que um técnico sozinho por si não conseguia. Então adquirimos esta máquina, é o apoio industrial. E portanto, nós temos aqui o algodão em quantidades francamente superiores e depois fazemos a pesagem. Portanto, nós temos que ter 1,5 kg de algodão e depois há medidas de água que nós vamos fazendo de acordo com a densidade que queremos dar à pasta. Vamos ter que ter sempre uma base preparada. Nós normalmente usamos estas bases, que são as chamadas beetas, que são feitas com base em algodão e que vai permitir que se consiga retirar a folha da forma e que se consiga pôr a folha a secar. O visitante que vem é convidado a assistir a este processo ou a fazer mesmo. Portanto, como vê, a pasta é como qualquer outro tipo de produto misturado com água. Portanto, o mais pesado vai para o fundo. Nós vamos ter que mexer a pasta. Vamos pegar na nossa forma. Esta forma é por norma a forma que nas nossas atividades privilegiamos, porque é uma forma que está agravada. Como pode ver, está bordada. E pronto, mergulhamos a nossa forma na pasta. Aqui vamos ter cuidado de retirar, porque há aqui um certo vácuo e vamos deixar que escorra com alguma tranquilidade. É um processo manufaturado, por isso é lento. É possível um trabalho de paciência, naturalmente. Virá-la e tirar os excessos com esta pressão ligeira. Como vêem, já começa a soltar-se. E cá está. Uma folha feita por nós, em segundos. E com a nossa marca d'água e com a data do nosso Álvaro Arrejo, em 1411. Neste estendal ou naquele, portanto, se estivermos a produzir em quantidade, vamos ter que usar o estendal de cima. Se não, vamos usar este estendal normal, em que qualquer visitante tem acesso. Aquele já não é bem assim. Já só os técnicos é que conseguem fazer aquela tarefa. E vamos deixar secar. Nós temos sempre aqui algumas folhas secas para o contexto da visita, para podermos explicar. Vamos, temos a nossa folha seca, vamos ter que a tirar. Vamos esticar. A nossa base. Muito bem. E, exatamente. Aprovado. Está uma folha de papel de algodão, que, como vê, tem este acabamento mais rústico. E que vai, agora, para a prensa. Portanto, agora, vamos ter... E com a marca d'água. Exatamente. Agora, vamos entrar na parte da produção de cereal. Também é uma das áreas que o moinho de papel garante e mantém com a tradição recuperada e o mais artesanal possível. Aqui, como lhe expliquei, a origem do moinho é com a produção de cereal. Passa depois para o papel e termina a sua vida novamente na moagem de cereal. Daí, a pertinência em ter recuperado também esta tradição. Esta é uma das zonas mais agradáveis do nosso espaço. Fresquinha. É fresquinha. É bonito. Conseguimos ver as quedas d'água. Não daqui, mas dali. E conseguimos perceber a lógica da função da represa, que a represa pretende garantir uma melhor gestão da água. Portanto, permite ao moleiro, ou permite a quem está a produzir papel, ter a noção de que se abrir um ou outro canalete, o caudal no interior dos engenhos aumenta, a produção também aumenta. Portanto, esta é a função da represa e, pronto, isto é localizado num dos espaços mais bonitos da cidade. Eu sou suspeita, mas acho mesmo que é verdade. Bucólico, sereno e, portanto, acho que é fechar com chave de ouro. Assim é Portugal. Tchau. 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 Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Casa da Nora. Me disseram que aqui eu vou comer muito bem e experimentar da vossa gastronomia. Sim, senhor, é verdade. Então, vamos? Vamos, sim, senhora. Vou acompanhá-la ao mesmo. Obrigado. Com essa vista maravilhosa no Rio Lys. Sim, senhora. Muito obrigado. Obrigada. O chefe Pedro também vai nos dizer o que nós vamos almoçar. E o Ex-Libris é aqui do vosso restaurante. É este polvo alegreiro, que é o prato mesmo da casa. Servido com uma couve de coração cozida. Uma invenção nossa, temos um dueto de porco preto. Porquê de dueto? São duas carnes derivadas, são duas carnes derivadas do porco preto grelhadas com um puré de batata doce com castanha e a batata chip doce. Um prato tradicional português também, que é a pasta de carne pitela minandesa, servida com arroz de grelhos. Sempre com muito azeite. Sempre com muito azeite. Exatamente. E um bocadinho de vinagre. E aqui temos uma torre de bacalhau, que é complementada com dois duos de bacalhau e leva no meio a couve e a broa tostada por cima. Então, vamos almoçar. Vamos. E depois, ao final do almoço, você vai saber onde nós estamos hoje aqui em Leiria. Porque assim é Portugal, gastronomicamente falando, é claro. Eu adoro morcela. Já comi morcela em diversos lugares que nós visitamos em Portugal. De arroz é a primeira vez. É muito gostoso. E, claro, nutritivo. É apenas uma entrada. Agora, o ex-libris. Um polvo que eu particularmente adoro. Não é? E que aqui em Portugal ele ainda é mais delicioso, porque ele é tenrinho, saboroso. Dos deuses. E a batata aqui, que também é deliciosa. A batata em Portugal, você que nunca veio a Portugal, e vai constatar o que eu estou dizendo, tem um sabor diferente da nossa batata. É uma delícia. Por isso, que vários pratos, quase todos os pratos que nós saboreamos aqui, tem que ter a batata. E como destaque de sobremesas, entre outras da nossa emenda, destaque este cheesecake de frutos silvestres e a nossa brisa do lixo, que é a sobremesa típica da região. Vamos provar um pouquinho de cada. Afinal, assim é Portugal. Bonita sobremesa. É a nossa sobremesa mais pedida dos nossos clientes. É uma sobremesa mesmo deliciosa. Nossa senhora! Assim você me mata. Que isso? Do além. Do além. Num cenário fantástico desse. Num lugar romântico, né? Bucolhe. Onde respira-se poesia nesse lugar. Não é? É delicioso e é a nossa dica. É você vir almoçar, jantar ou também se hospedar. Afinal, assim é Portugal, hoje em Neiria. Fantástico! É aqui que eu vou passar a minha noite em Neiria. João, então aqui o pôr-do-sol é nessa praia que tem o nome de Praia de Pedrógão. Era impossível não terminar esta visita sem proporcionar esta visão do pôr-do-sol naquela que é a única praia do Conselho de Leiria. A Praia do Pedrógão é uma praia muito procurada naturalmente nas alturas de julho e de agosto e é a única praia do Conselho, portanto, naturalmente que nós temos toda a nossa prioridade nesta altura para proporcionar a quem nos visita e às pessoas que são daqui naturalmente o melhor em termos de veraneio. João, quero agradecer você, um colega nosso, da comunicação, da Câmara Municipal. Agradecer o seu esforço, o seu empenho. A gente sabe que essa época é uma época muito difícil devido à grande afluência que vocês têm. Transmitir ao povo de Leiria que nós ficamos muito felizes de estar aqui. Esperamos e temos a certeza que o público que nos acompanha visitará também vocês Leiria. Agradecer o apoio também da Casa de Nora, não é isso? E prometendo voltar numa próxima vez. E nós faremos a mesma coisa que fizemos com vocês, ou seja, receber da melhor forma possível. Um abraço. Obrigado. Assim é Portugal. Vamos contemplar essa visita com este pôr do sol, com imagens do meu querido Gaúcho. Assim é Portugal. Oferecimento? Restaurante Graça da Vila. Excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas. Obrigado. Obrigado.